Depois da história do jacaré na primeira lagoa, agora é a vez de um tambaqui de 22 quilos que foi pescado, adivinhem onde? Onde? Na segunda lagoa. Isso é história de pescador, é verdade, Zael Espíndola? Até eu duvidei e achei que fosse mais uma história de pescador, mas a prova está aí. Olha essa foto do tamanho do tambaqui que pesou 22 quilos. Não te convenceu? Então assista o vídeo dele sendo retirado da segunda lagoa. A pesca aconteceu no último final de semana. O sortudo foi o bombeiro civil Luiz Ricardo de Almeida. Aí gente, ó, pra cozinhar, maravilha, hein? Quando nossa equipe de reportagens encontrou o Luiz, o peixão já havia sido cortado e congelado. E realmente é um belo exemplar. O Luiz é pescador profissional. Ele conta que no ano passado já tinha pescado um pacu bem grande e resolveu voltar no local pra ver se tinha a mesma sorte. E veja só. Eu pesco já há 25 anos. Eu comecei a pescar com a minha família desde criança. E aí a gente começou a tomar gosto da coisa, começamos a pescar. E daí eu tinha pegado um peixe grande já o ano passado, um pacu. Aí eu falei, ah, vou lá ver se eu pego outro, né? Aí fui lá um dia, fui na sexta. Aí a tarde inteira não pegou nada. Aí no sábado eu voltei lá e acabei fazendo a captura do mesmo. O vídeo viralizou nas redes sociais pelo tamanho do peixe, principalmente onde ele foi pescado. Agora o bombeiro civil se prepara para encarar uma nova profissão, a de youtuber. Então, eu já tinha aberto o canal. Fazia uma semana eu tinha postado um vídeo só no meu canal. Tinha colocado um vídeo numa pescaria no Rio Verde. E eu já fui já na intenção de filmar já e fazer a captura do peixe. Sabia, assim, eu não tinha ideia da proporção que ia cair, de um peixe do tamanho que foi, entendeu? Mas graças a Deus Deus abençoe e mandou um peixe aí que trouxe muita alegria. Nossa, extraordinário foi. Luiz, não é história de pescador não. Esse peixe estava mesmo na segunda lagoa? Estava, estava lá na segunda lagoa. Estava lá me esperando. E a fartura de peixe que existe aqui na segunda lagoa tem atraído outros pescadores, hein? De acordo com eles, aqui existe tilápia, tambaqui, pacu e até mesmo o tucunaré. A segunda lagoa não tem o brilho nem o charme da lagoa maior. Mas a existência de peixes grandes tem atraído vários pescadores para o local. Quando nós chegamos na segunda lagoa, o Gabriel Augusto já tinha pescado três tucunarés. Ele garante que a existência de outras espécies na lagoa, que fica bem próxima do centro. Aqui tem, pode provar. O colega meu já pegou também. Eu acabei de pegar também um tucunaré, aí você pode ver que não é muito pequeno também. E quanto mais pescar lá, você já vê batendo assim bastante. Quando cheguei hoje cedo já vi um pacu grande que eu já vou tentar pegar também. Mas é só por diversão aqui a mesma pesca. A gente vem aqui para se divertir e é isso. Para provar que essa matéria não é conversa de pescador, dá uma olhada na foto do pai do Luiz Ricardo. O que ele pescou na lagoa maior há 10 anos atrás. Infelizmente, a segunda lagoa vem recebendo dejetos do sistema de esgoto e sofre com a poluição. Mas os pescadores garantem que os peixes são saudáveis. Há um tempo atrás o pessoal fez uns exames na água, tinha dado alguma coisinha na água. Só que daí fizeram no peixe e no peixe não tinha dado nada. Só que eu já pego o peixe dessa lagoa há mais de 15 anos, eu consumo, graças a Deus nunca aconteceu nada. Sempre consumi o peixe dali, nunca me aconteceu nada, nem comigo nem com a minha família. E aí E aí